Tá aí o carro que você disse que eu tinha, que eu era rico Galera, eu trabalho com essa moto aqui, sabe? Aí um cara veio dizer pra mim que eu tinha dinheiro Que eu puxava material nessa moto Amigão, olha onde é que eu moro Você quer morar num lugar desse assim? Colado pra sua casa, menos do metro É o monte de plástico, de ferro Essa moto aqui, amigão É porque eu, quando trabalhava de empregado Eu consegui comprar Estou pagando até hoje essa moto, entendeu? Eu não comprei ela pra botar na reciclagem, não Eu não tive dinheiro pra comprar um carro velho A última coisa que eu tive a fazer Foi botar essa moto pra reciclagem Então preste atenção Você quer morar num lugar desse assim? Olha, se eu tivesse condição Eu estava com galpão, cara, alugado Eu sou o único cara que nasci do calcanhar pra frente Porque todo mundo consegue as coisas Parece que só eu que nasci azalado nesse mundo Eu já trabalhei mais de que burro Sabe aqueles burros que puxam a carroça? É minha vida, olha aí Olha aí Onde a Pia lava a roupa Olha aí, encostada aí Aí você disse que eu sou rico Que eu tenho dinheiro Você tá olhando pra algo Que chamou tua atenção Isso é a moto Mas essa moto tá aí, amigão É porque Eu não tive condições de comprar O único carro que eu comprei Tá ali, ó Esse carro aqui É meu É meu Se você quiser Eu empresto pra você andar Se você quiser com ele de noite À noite E até vendo pra você Aí, ó Pra você dizer Não, o cara tem condição Porque olha a moto Que ele puxa reciclagem A minha sorte foi ela, amigão Entendeu? Ó, já cozou isso aqui, ó Quebrou o parafuso dela ali Eu botei isso daqui, ó Que esse veio assim, ó Olha quem tá aqui, ó Tá, amigão É isso aí Não julga ninguém pela aparência Você tá vendo isso aqui Se eu andasse com um burro Você ia dizer que eu era pobrezinho E eu sou pobre Olha aí no meu nome aí Que é que eu tenho de bem material Ah, eu não tenho nada Aí você tá olhando pra uma moto, amigão Acho que você é mais pobre do que eu Bem mais pobre Porque você Achar que tem uma moto dessa é rico Então Eu acho que eu sou Então eu acho que eu tenho mais coisa do que você Olha as botas que eu trabalho aí, ó Olha o que o coelho fez aí, ó Ruiu tudo Olha o chinelo que o coelho fez, ó Epa, cuidado Tá, amigão Infelizmente é assim Entendeu?